Todos os sábados apresentamos aqui a história de cães que foram salvos por humanos no quadro SOS Pet com Julinho Casares. Hoje vai ser diferente. Um cachorro salvou a vida do dono, é isso mesmo. E ele é mais do que apenas os olhos do dono, ele é salva-vidas. O seu Fernando sofreu um acidente na rua, tropeçou e bateu a cabeça ao cair. Ele fica inconsciente e deitado no chão. E a Nina, sua fiel companheira, não sai do seu lado. Fica deitada com as patas em cima do peito do dono. Eu vi que a Nina é super educada, ela te avisa quando tem uma descida, ela para quando tem algum buraco. E nesse dia o acidente como que foi? Você estava andando com ela, voltando para casa, tropeçou, caiu, bateu a cabeça e ficou inconsciente, né? Quando eu caí, ela já foi direto colocando a pata embaixo da minha cabeça, para não bater a cabeça, mas não teve jeito. E aí eu caí, ela ficou em cima de mim com a cabeça e não deixava ninguém colocar a mão em cima de mim. Quando o Samu chegou para resgatá-lo, uma mulher que assistia a cena tenta tirar a Nina dali. Mas ela coloca as duas patas no peito do homem e se recusa a se afastar. No primeiro momento, o Samu não queria deixar ela ir com o senhor até o hospital. E na verdade as pessoas fizeram um mutirão ali pedindo, porque ela estava desesperada para ir junto com você, porque ela não desgruda de você, é o dia inteiro grudada, não é? É, o dia inteiro grudada, ela não desgruda, ela anda 24 horas comigo. Aí o Samu não queria levar, o pessoal falou para ele, não, você tem que levar, que é um cão guia. Aí ela pegou e levou. Olha só a ansiedade dela para subir depois que o seu Fernando já estava na maca. O vídeo postado pela Daniela ganhou repercussão. Aos poucos, ela foi conseguindo ajuda para o seu Fernando e para a Nina. A intenção dos vídeos era de achar a família dele. E aí o Samu se negou a levar e aí teve aquela pequena confusão e eles acabaram levando. E eu acompanhei eles no hospital por via telefone. E o caso tomou uma proporção tão grande que as pessoas queriam saber quem era o seu Fernando e a Nina, né? O cão guia ganhou um tratamento veterinário porque está com uma ferida na perna. Mesmo com todas as dificuldades de locomoção, o seu Fernando a leva duas vezes por dia na clínica para que ela possa ser tratada. Nessa semana, saiu o resultado de um exame da Nina e ela foi diagnosticada com a doença do carrapato. Uma infecção que pode ser extremamente grave. A gente fez um hemograma mais como um check-up para saber como estava o estado geral da Nina. E acabamos nos deparando com esse problema. Apesar da Nina estar sintomática, a doença existe. E a gente já está tomando aí as medidas preventivas para que não haja piora. E o tratamento propriamente dito. Foi o próprio Fernando quem treinou a Nina para ser cão guia. E não foi a primeira vez dele como treinador. Em 2014, a gente mostrou aqui na Record TV a história do Meninão, outro fiel companheiro que tinha sido roubado. Mas graças à reportagem, o caso ficou conhecido e o Meninão foi devolvido. Ele morreu de câncer algum tempo depois. E a Nina chegou para assumir a função, sendo agora os olhos do seu Fernando. Música 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 Legenda Adriana Zanotto